É o amanhã, às nove da noite. Ó, o que precisa da tua vida? Nova temporada de reis, ó. Na tua vida, ó. É hoje. Tu precisa de um rei na tua vida, um rei Davi. É hoje. Dá um play. Até me confundir. Vocês devem se sentir privilegiadas por terem o rei como marido, não é? A fama dele corre por todos os lados. Davi. Hoje, nove da noite. Então, onde você estava? Eu precisava de um tempo sozinha pra pensar. Até quando, minha filha, vai? Até quando você vai brincar com os sentimentos do Rias? Três dias antes do casamento, Batsheba. Ele não merece isso. E os meus sentimentos, pai? Segundo episódio da nova temporada de reis. Brutal e real. Eu nem sei mais justificar as suas atitudes. Caramba, hein? Boa, hein?